Oi gente boa, daqui fala o biomédico Nathaniel, venho por essa trazer uma nova aula e a gente hoje vai falar do exame de fezes, vamos executar a prática inovadora, então esteja por dentro, acompanha o vídeo até o fim, não pule o vídeo, sem mais enrolação você se inscreve, dá aquele like, deixa teu comentário, eu tenho deixado meu e-mail aí no vídeo para que você dá sugestões, dúvidas, eu estou aberto para poder responder e interagir com vocês, antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve para o David, um cara que tem me dado muita força, então David estamos juntos, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Primeiramente nós temos aqui os materiais que a gente vai usar para não realizar o exame de fezes, primeiramente a gente vai segurar o material biológico que são as fezes com a espátula e vamos dissolver em um copo com água, vamos pegar o material e nós vamos dissolver este copo com água, vamos fazer a dissolução das fezes em água normal, depois de fazer a dissolução pegar o filtro e nós vamos filtrar o material para não retirar as substâncias maiores do material, então a gente vai filtrar aquela dissolução que nós fizemos em água normal, e não é muito pior, para fazer a filtragem das fezes. Essa filtragem é muito importante para não retirar as impurezas e as partículas maiores que atrapalham na visualização, depois de nos filtrar podemos acrescentar também um pouquinho de água, né? Depois de nos fazer a filtragem das fezes, né? Depois de nos fazer o filtro acrescentar mais um bocadinho de água e nós vamos deixar em repouso durante 2 horas ou 24 horas para não obter o sedimento. Depois deste período vamos pipetar o sedimento, vamos colocar uma porção na lâmina, uma gota de sedimento que nós deixamos em repouso, vamos colocar apenas uma gota na lâmina, Então vamos pegar o corante Lugol, como tem pode chamar também de reagente, não faz mal, o Lugol, vamos também acrescentar uma gota de Lugol e vamos pegar a lâmina e vamos cobrir a nossa amostra com a lâmina e a gente vai levar no microscópio com a objetiva de 10 ou 40 para nos observar o campo. Aqui nós temos o campo microscópico. Infelizmente ao observar essas fezes não foi possível observar nem parasitas, nem ovos de parasitas. Não foi possível percorrer pelo campo, mas não foi possível apenas encontramos alguns resíduos e aqui temos os possíveis parasitas, larvas e ovos que nós podemos encontrar nos exames que nós fizemos das fezes. Esses são os possíveis parasitas que a gente pode encontrar neste exame. Então esse é o vídeo, compartilha, curte. Até o próximo vídeo. Eu duvido, deixa aquele gostei, aquele like para fortificar e comenta. Foi um vídeo que foi enviado da doutora Renata, propriamente de Brasil. Temos trocado ideia futuramente nas próximas edições. Quem sabe a gente vai fazer um live, trocando ideia, como já temos feito por LinkedIn, por e-mail. Então esteja por dentro, porque tem coisas boas a virem aí para você e para mim também. Então compartilhe, traz mais gente para que possam se inscrever. Até a próxima, muitos beijinhos. Feliz Natal! Feliz Natal!